Respire fundo e pense melhor no que aconteceu Não foi culpa minha, eu sei que também não posso lhe julgar Agora é tarde, o que nós devíamos ter pensado antes Nos envolvemos com gestos provocantes e nem hesitamos na hora de amar Quando suas mãos tocaram o meu corpo, fiquei alucinado Um louco desejo nos deixou calado E um grande silêncio tomou conta de nós dois O cenário era lindo, você transpirava, mas não era o calor Esquecemos do mundo com tanto amor Nem sequer pensamos que existia o depois Quando suas mãos tocaram o meu corpo, fiquei alucinado Um louco desejo nos deixou calado E um grande silêncio tomou conta de nós dois O cenário era lindo, você transpirava, mas não era o calor Esquecemos do mundo com tanto amor Nem sequer pensamos que existiam depois Amém Legenda Adriana Zanotto